E ele deve estar falando com o Priscius. Já vamos estar aí pensando. Quando vão me empagar? É não. É igual o mordomo do Batman. O mordomo do Batman. Aí tu seria o que? A Batman? Não, a Mulher-Gasso, né? A Mulher-Gasso. A Mulher-Gasso. Ah, meu Deus. Manitou as folhas de ativar. Quem é você? Eu sou o Jalzi. Jalzi. Ei, poder modificar. Andar aqui nas camas. Nas camas, Lunex. Ô pediça. Moleque, me deixe ficar deitado. Só para apertar o botão. Porque eu não posso ficar deitado. Mas eu não posso ficar deitado. Mas eu não posso ficar deitado. Quem é? Calibração, calibração, calibração. Calma que eu já te digo. Se eu disser aqui, tu não vai acreditar. É o... É o Coisa. Ah, o Coisa. Aquele bicho aqui. É o bicho que parece um alce. O Gamekeeper. Eu vi, bateu na tua ilusão agora. É, bateu em minha guarda também. Fudeu agora. Eu acho que o Mágico não era o personagem preferido para vir com esse Hunter, meu amigo. Tô. Deixa aqui, meus vagalumes. Meus vagalumes. Tô, cara. Tão caio tá no bicho, não me deixe. Seu páginas ainda, vocês tão fazendo o quê? Ô gente, tu tá doido? Tem uma Priestess na... Na... Na equipe, querida. Tô terminando a minha agora. O Ciro vai terminar o dele também. coruja para ser usada no próprio circo eu também quero uma coruja para usar em mim deu sorte viu eu vou ter que ficar aqui na cara do gander espiar merda fez o portal outra fez o portal vai sair vai levar entra no portal entra no portal lunex o 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